Olá, Rivier! A primavera está chegando, o que significa que a limpeza das ruas começará no próximo mês. Essa limpeza recomeça no sábado, 1º de abril. Você deve mover seu veículo no dia programado para sua rua ou estará sujeito a ser multado ou rebocado. Esteja atenta à sinalização fixada na sua rua. Os residentes também são incentivados a baixar o aplicativo Rivier Trash and Street Sweeping ou visitar revier.org.parking para obter mais informações. Essa varrição termina dia 31 de dezembro. Também gostaríamos de lembrar aos moradores que dia 26 de março marca o retorno da coleta de lixo do quintal. Os resíduos do quintal são coletados a cada duas semanas até dezembro. Visite revier.org.trash ou baixe o aplicativo Rivier Trash para ver uma programação semanal e ver quais os itens podem ser colocados na coleta do lixo do quintal. Todos nós podemos causar impacto em nossa cidade através de trabalhos voluntários. E a cidade de Rivier e a primeira igreja congregacional precisam de voluntários para a dispensa de alimentos. É muito fácil se inscrever. Basta seguir o link no panfleto para preencher um questionário rápido. O questionário é apresentado em inglês, espanhol, português e árabe. Se precisar de ajuda adicional com a tradução, entre em contato com a ASMA pelo telefone 781-289-1638. Ou use o e-mail no panfleto. Ao ser voluntário na dispensa de alimentos, você pode atender diretamente os residentes locais que sofrem de insegurança alimentar em nossa comunidade. Isso é tudo por essa semana. Sintonize na semana que vem para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa comunidade. E até a próxima! E até a próxima!